Hoje apareceu um vídeo do game sem regras lá que o Tiff foi expulso da trova, é verdade essa porra? É, ele era meio bobão, vacilão, mas ele não merecia isso não, cara. Pra você ver o poder que essa galera tem, como eles são perigosos, como eles não medem as consequências das coisas. Cara, não adianta você falar que ele tá bem, porque não tá bem. Por mais que a pessoa chegue ali e fale, não galera, tá tudo bem, hoje eu tô muito melhor. Não tá, quem não é visto não é lembrado. E pior que às vezes você fica assim, porra, podia chamar o cara pra bater um papo, né, pra dar uns colachos nele, falar umas verdades pra ele. Aí, você entra na mira, o flow pode peitar, eu não posso peitar. Pô, o cara com cancelamento eterno, cara, que isso? Cara, eles faziam questão de ser desagradável, né, a porra deles espalhando o negócio do The Last of Us, porra. O que que o Tiff agregava na humanidade? Cara, ele poderia agregar muito mais, ele poderia agregar muito mais se ele fosse mais responsável e menos babaca. Também o spoiler do The Last of Us por causa deles. Naquela época tinha um monte de cara, os cara vinham no meu vídeo, me mandaram um e-mail e no título do e-mail era o spoiler. No assunto. É, cara, não, tipo assim, as pessoas têm o prazer de ser desagradável. Isso eu achava escroto, tipo assim, pô, qual o prazer que você tem de ser um babaca? Hoje em dia eu trabalho com essa porra, com internet, com o jogo. É, eu já aceitei que eu vou ver. Uma hora ou outra alguém vai querer, vai vir, vai fazer uma porra dessa. Mas, pô, você se prestar a fazer esse tipo de coisa, pô, o cara abrir o e-mail dele, procurar o meu e-mail, me mandar um e-mail, não dá pra entender, cara. Às vezes a gente quer ficar dando uma de, não, de vamos entender, vamos ouvir, que você foda. Foi desproporcional? Foi desproporcional. Mas ele mereceu também. Porra, a hipocrisia. Aquele vídeo que ele fez da hipocrisia do Cabiçulinha. Fez um vídeo reclamando do controle do Xbox que era pilha e depois, duas semanas depois, tava fazendo propaganda da Duracell. Porra, baita hipocrisia. Porra, o cara não usa pilha no controle da televisão dele. Eu sempre gostei dessas porra de treta de videogame, sempre achei idiota. Sempre achei idiota de platina, sempre achei idiota. Eu ouvi um vídeo hoje do jovem espartano, ele falando daquela Raquel Gamer. Aí ele falou assim, pô, porque se você compra a mídia física do Resident Evil Village de PS4 e você joga no PS5, é melhor porque você tem duas platinas. Porra, isso é uma coisa que nunca ia passar na minha cabeça. Você podia zerar a versão do PS4 e depois zerar no PS5 e ter duas platinas. Puta que me pariu. Caralho, qual é o sentido, cara? Eu não consigo ver sentido nessas coisas. Não, jogar esse game aqui que é uma platina fácil. Sei lá, cara. Se o cara se diverte, ok. Mas agora, se o cara tá fazendo isso por obrigação, pra engordar a gamertag, tá ligado? Porra, não faz o menor sentido, cara. Sei lá, vai fazer uma outra coisa. Vai ver um filme, vai ler um livro. Porra, o cara ficar na penitência ali, jogando umas porras chatas. Não, eu tô provocando, cara. Eu acho idiota isso. Tipo assim, eu gosto, eu gosto de, se tiver um jogo, por exemplo, como The Last of Us Part II, eu quero saber tudo. Eu quero entender tudo do jogo. Ah, tem um jogo que, pô, a platina dele é você pegar documentos que contam mais sobre a história, você fazer uma sidequest diferente, alguma coisa assim. Ok, eu vou querer fazer tudo se eu gostar muito do jogo. Agora, por exemplo, ah, vou queimar todos os ninhos do Days Gone. Porra, você vai perder tempo. Ah, vou pegar um jogo escroto só pra ganhar platina. Não faz sentido. É igual Resident Evil. Ah, você tem que ficar atirando naqueles bichinhos. Por que que, porra, tem a ver com a história? Fica escroto você ter que fazer isso. Ah, vou caçar peixe pro gordo. Escroto? Tem gente que gosta, ok. Mas é idiota. Essa porra aí, zerar na faca. Porra, vou me desafiar. Qual o meu desafio? Porra, vou zerar o game na faca. É, esses caras, o Max, eu até entendo. Por quê? Porque um vídeo dele zerar na faca. Rende pra ele 500 mil dólares. Agora, porra, o cara Ordinary People, que é seguidor do Max, e ficar fazendo igual que é uma pica. Isso que é foda. Vou me desafiar. Vou lavar a louça, vou lavar a louça. Ah, é janta. Esse ninguém quer. Pois é. Vou me desafiar. Vou fazer o Iron Man. Vou fazer um triatlo. Não, speedrun também é outra coisa imbecil. Puta que pariu, olha. E eu não sei como é que esses caras descobrem. Uma vez eu abri um vídeo do Sekiro, o cara vinha correndo, pulando assim. Ele pulava num lugar que o boneco ia descendo assim. Começava a bugar tudo. Bugava tudo. Aí o cara saia em outro lugar. Aí o cara fazia um negócio lá assim. Psh, 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 zerado. Caralho, cara. Parabéns, cara. E aí? Quer fazer speedrun? Pega um jogo de corrida e faz speedrun. Não, aí não consegue, né? Aí o cara não consegue vencer. Tipo assim, aquele negócio que o Urso 3K joga. Aquele Mario Make. Maneiro. Bacana. Entendeu? Ah, tem umas fases difíceis pra caralho. Pô, vou jogar aqui e vou tentar passar. Cada dia o nego tá criando uma fase. Aquilo ali é foda. Interessante. Agora o cara fica jogando o mesmo jogo. Mario World. Mario 3. Quer dizer, se ele vai zerar mais rápido que todo mundo. Pô. Porra, cara. Uma vez eu abri. Tinha uma menina fazendo live de Resident. Que era Resident 4. Tipo assim, era um hit de reset. Ela tava lá no final do jogo, filho. Tomou um hit. E tinha mais de mil pessoas assistindo, assim, no YouTube. Ela tomou um hit. Aí todo mundo... A ela. Reset. New Game. Cara, é muito doido, assim, como coisa besta chame tanto a atenção das pessoas, né? Como as pessoas gostam mais de música idiota do que de uma música mais elaborada. Como as pessoas gostam de um filme de herói, idiota e genérico do que, sei lá, outros tipos de filme que passam em alguma mensagem. Pô, os filmes de herói, cara, hoje em dia é tudo copy paste. É tudo igual. Só muda o herói. As piadinhas são as mesmas. É, nego discutindo DC vs Marvel. Enquanto isso, Peter do ENERGY mete um vídeo lá. DC vs Marvel ganha 3 milhões de dólares em cima dos trouxas que fica discutindo essa porra. Depois ainda faz curso ensinando os outros a ganhar dinheiro em cima dos trouxas que ficam brigando por DC vs Marvel. Eu não sei nem qual é a diferença de DC vs Marvel, cara. Só sei quem são as bonequinhas. Ah, o Homem-Aranha. É da DC ou da Marvel? Não sei. O Homem-Aranha. Não sei de onde veio. Pô, quando o nego chorou aí que o cara morreu. O cara, o nego chorou pra caralho. Acho que era o criador do Homem-Aranha. Nem sabia. Pô, o Homem-Aranha tem um criador? Pra mim o criador do Homem-Aranha era Deus. Desde que eu nasci o Homem-Aranha já existe. Eu não sabia o nome do cara. Stan Lee. Eu não sabia. Quando eu ouvi na internet todo mundo chorando. Caralho, Stan Lee, mano. Cara, caralho. Olha, porra. Eu estou sentindo muito, cara. O Stan Lee morreu. Porra, Twitter. Caralho, Stan Lee. Porra, Stan Lee vai com Deus, cara. Porra, que você possa encontrar. Porra, o Homem-Aranha no céu. Caralho, eu estou arrasado. Essa porra, essa necessidade de fingir que se importa com as coisas é meio foda, né, cara. Pois é, o negócio lá do jacarezinho, eu botei lá no Twitter. Falei, cara, pra mim era bandido. A minha opinião é mesmo do General Mourão. Tudo bandido. Mas às vezes, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de tudo? Sabe qual é o problema de tudo? São as mais companhias. Meu pai sempre falou essa porra. Quem com porcos se mistura o farelo com a... Então, às vezes, o cara... Ah, o cara não é bandido. Mas tá lá no churrasco. Os caras cresceram junto. Foda, cara. Você é um produto do meio. Você acaba fazendo parte da parada sem querer. E o nego te mata e fala, não, era bandido sim, que tava com bandido. Mas eu não tenho pena desses caras, porque esses caras não têm pena de você não, cara. Então, hoje... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.